O jogo de domingo ganhou uma importância tão grande que a gente tá ignorando, talvez, tirando o jogo em si, a necessidade dos dois times se classificarem pra Libertadores, o fato mais importante do jogo. A gente pode estar falando do último jogo de Luiz Felipe Scolari como técnico na carreira. Um cara que ganhou absolutamente tudo, eu acho que tá até aberta a lista de títulos aqui. Cara, olha isso. Campeão do mundo em 2002 pelo Brasil, duas vezes campeão brasileiro pelo Palmeiras e pelo Grêmio, quatro vezes campeão da Copa do Brasil, uma vez campeão da Copa Sul-Americana de VC Mercosul, sei lá, pelo Palmeiras em 98, duas vezes campeão da Libertadores, uma vez vencedor da Copa das Confederações em 2013, uma vez vencedor da Recopa Sul-Americana com o Grêmio, vencedor da UEFA Champions League lá da Ásia com o Gangsu Evergrande, três vezes campeão da China, uma vez vencedor da Taça da China, duas vezes vencedor da Supercopa da China, uma vez vencedor dos Back Champions. Isso porque a gente não tá falando de estadual, né? Então, assim, é um cara muito grande no futebol. O Filipão, ele não foi nenhum revolucionário. Ele não trouxe algo novo pro jogo, mas ele sempre foi muito competitivo. Sempre ficou marcado por conseguir fazer times, às vezes, até mais limitados, se tornarem verdadeiras potências ali, batendo de times mais poderosos. Eu acho que, pelo menos na minha cabeça, assim, é como o Filipão fica marcado. Eu acho que também é um pouco do trabalho dele no Atlético, né? Conseguir recuperar um time muito através da gestão de grupo, muito através da maneira de lidar ali com os jogadores, transformar os seus times em verdadeiras famílias. A gente vê todos os jogadores que trabalharam com o Filipão, cara, pouquíssimos falam mal. E os que falam mal, a gente duvida do caráter do jogador, como é o caso do Kleber Gladiador, né? Pô, se o Kleber Gladiador tá de um lado, eu quero que tá do outro. Então, assim, de certa forma, eu sei que muita gente tá irritada com o Felipe, muita gente tá chateada com essa reta final de trabalho do Filipão. Mas, cara, de certa forma é um orgulho ter esse cara terminando a carreira tão vitoriosa. Chelsea, Portugal, Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro, enfim, grandes times, vestindo a camisa do Atlético, sabe? Eu acho que pro Filipão, se classificar pra essa Libertadores, entregar os objetivos alcançados nesse último trabalho, que foi um trabalho que aparentemente recuperou muito essa autoestima do Filipão, eu acho que é uma questão de honra também, é uma parada que eu tô me apegando, assim, em relação ao Filipão e em relação ao grupo de jogadores. O grupo de jogadores respeita muito o Filipão, internamente não tem nada de grupo desunido, internamente não tem nada de grupo que não aprova ali o Filipão, sabe? Óbvio, um tem uma discordância aqui, outro tem uma discordância ali, mas nada muito que gere qualquer tipo de crise. E eu sinto que os caras, eles vão correr por esse intuito. O Felipe, ele tem esse poder de motivar muito grande, né? De transformar qualquer jogo numa decisão, e ainda mais uma decisão. A gente viu o Atlético nos principais jogos se comportando muito bem, sendo muito competitivo, e eu acho que a maioria dos atleticanos tá se apegando a isso, né? A forma que o Filipão, ele conseguiu deixar o time posturado ali nos principais jogos da temporada, Estudiantes, Palmeiras, Libertar, enfim. Mas o Filipão, ele deixa algumas certezas. Acho que, assim, classificando pra Libertadores, o saldo positivo, levou o time pra final da Libertadores, mais de 30 rodadas nos G6, chegou até onde dava na Copa do Brasil, mas ele deixa algumas perguntas também. A primeira delas é, vai continuar no clube? Tudo indica que sim, tá? Tudo indica que sim. A parceria Filipão-Alexandre Matos ali, internamente, ela é muito bem avaliada. É óbvio que tem pontos do modelo de jogo que o Filipão, ele escolheu pro time, que são até alguns pontos um pouco preocupantes de você continuar, porque a gente tá vendo como são ineficientes dentro de um contexto, mas a avaliação que se tem em relação ao Felipe, a esse trabalho que ele vem sendo feito é muito bom, e, cara, é um trabalho que, em algum momento, ali, flertou com 70%, 80% de aproveitamento. Então, em relação a resultados, eu acho que é um trabalho que passou da aprovação, sabe? Em relação a desempenho, aí a história, ela é um pouquinho diferente. Em relação a desempenho, eu acho que a gente já vê alguns pontos de melhoria, e se a gente não enxergar que é um profissional que, mesmo como head coach, tem capacidade de melhorar esses pontos, alguns pontos que o clube, ele não conseguiu alcançar. É um atlético que joga muito contra a cultura do próprio clube, eu acho que isso é muito importante, o torcedor se sentir identificado com a maneira que o time joga. Hoje eu vejo a torcida indo pra um lado, infelizmente a torcida se sente pouco representada por esse time, e não é um problema da torcida, não é um problema do desempenho desses jogadores, porque quando você tem resultado, é quase como se fosse algo ali pra passar a mão na cabeça. Ah não, o desempenho não é dos melhores, tudo bem, mas o resultado, ele acontece de maneira positiva, o que vai dando mais vida ao trabalho. Mas parou de vir o resultado também, então essa questão do desempenho, ela fica muito potencializada. Então acho que é um ponto pra gente parar e pensar na permanência do Filipão, e até mesmo na sequência com o Paulo Turra, com o Wesley Carvalho, que querendo ou não estão ali na comissão. O próprio Turra é o cara que administra os treinos, né? Então é até um pouco difícil a gente imaginar, ah, vai ser diferente, ah, a gente vai pra outro caminho. Não, eu acho que é uma sequência ali bem parecida, bem semelhante ao que o Filipão vem fazendo, óbvio, ele vai ter agora possibilidade de montar o elenco, ele vai ter possibilidade de fazer uma pré-temporada, situações que fazem falta pra qualquer treinador, mas também não imagino uma mudança tão drástica. E essa própria questão do Turra, eu acho uma questão importante da gente pensar pra esse futuro do Filipão como head coach, porque, cara, o que é o cargo de head coach? É você basicamente instaurar uma cultura de jogo, sabe? Então o Filipão, ele vai perpetuar, perpetuar foda, mas vai dar sequência a isso que a gente vai vendo em todas as categorias, porque assim, não é algo que eu gostaria de ver, sabe? Não é algo que eu gostaria de ver. O que eu gostaria de ver, eu acho que muito provavelmente o Filipão, ele não consegue oferecer. E essa sequência ao Paulo Turra também é algo que eu tenho muitas dúvidas, sabe? Eu gostaria de ver nessa mudança de temporada uma mudança de rota. Eu não aguento mais ver mudanças de rota no Atlético, né? São situações assim que a gente já tá até um pouco desgastado. Já são tantas mudanças de rota em tão pouco tempo, na própria temporada já foram tantas, mas eu acho que a única alternativa pra gente ver um Atlético mais propositivo, pra gente ver um Atlético mais dono do jogo, um Atlético com controle maior sobre a partida, sabe? Mas, voltando a falar sobre esse desafio final do Filipão, é um Filipão que eu acho que ele consegue fazer leituras muito legais de jogo pra anular qualidades dos adversários. Por isso que eu acho que a gente passou do Palmeiras, porque a gente conseguiu anular bem ali o time do Palmeiras. Muita gente fala que foi na sorte, não foi na sorte. O Palmeiras teve suas chances, teve, mas o Atlético ali também conseguiu fazer com que um time que produz muito fosse bem menos produtivo, fosse bem menos eficiente, fosse bem menos agudo ali dentro do cenário, que se imaginava. Os jogos contra os times sul-americanos também, os próprios jogos contra o Flamengo, cara. Os próprios jogos contra o Flamengo mostram isso. O Flamengo no auge na Copa do Brasil, a gente consegue disputar da maneira que dá. Você pode discordar, mas a gente disputou, a gente competiu, a gente equilibrou um confronto. Mas na final da Libertadores estava tudo muito bem controlado até a expulsão. Então, pra jogar contra esse Botafogo, eu confio muito nessa capacidade de anular potencialidades do adversário, sabe? O Filipão, ele faz leituras interessantes nesse aspecto, seja por encaixe individual, seja por uma mudança específica na marcação. Óbvio que o outro treinador pode fazer a leitura e contratar a Kali. Por exemplo, como foi na final da Libertadores, a entrada do Ayrton Lucas. Enquanto você tinha o Kelvin marcando o Felipe Luiz, as coisas estavam funcionando muito bem. O Kelvin virava um ponto, o Kelvin virava um jogador que frequentava mais a segunda linha do que a primeira linha. E você tinha ali um Felipe Luiz quase que anulado. O Ayrton Lucas quebrou essa mudança porque é um lateral de outra característica, um lateral que começou a explorar profundidade ali nas costas do Kelvin. Mas, em um primeiro momento, tava tudo muito bem administrado. Então, assim, em um Botafogo que tem referências muito claras, Lucas Fernandes, Tiquinho e Jefinho, esses três caras pra mim são os mais importantes ali do cenário do time do Luiz Castro, que também é muito bom treinador. Eu acho que o Filipão vai conseguir, ou eu pelo menos espero que o Filipão consiga anular essas potências, esses principais jogadores. Pelo que ele mostrou até agora no Atlético, é uma das especialidades do homem. Mas, repetindo, né? A gente tá no ano de Copa do Mundo. O último treinador campeão de Copa do Mundo com a seleção brasileira tá representando o Atlético. Então, é um orgulho, é aquilo. Assim, pra ser um time grande, a gente tem que ter grandes personagens por perto. E o Atlético, ele vem cada vez se aproximando mais de grandes personagens. O Paulo Autori, que pra mim é um dos grandes ídolos da história do clube, é um desses grandes personagens. E o Felipe Scolari, querendo ou não, marcou a história com a campanha da Libertadores de 2022. Espero que o ano termine muito bem. Espero que o Filipão entregue o que, querendo ou não, a gente esperava dele. Espero que o Furacão vá pra essa Libertadores. Mas, vai ser muito legal acompanhar essa última dança de Luiz Felipe Scolari como treinador de futebol.